Finalmente, Angola consegue dar um passo maior que a perna para modernizar sua Força Aérea Nacional. A aquisição de C-295 pela Força Aérea Nacional de Angola já foi entregue à primeira aeronave. Olá, esse é mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre-se que o canal depende do like. Hoje vamos explorar uma grande atualização no setor da defesa de Angola. A Força Aérea Nacional de Angola, conhecida como FANA, recentemente recebeu o primeiro das três aviões C-295 adquiridos da Airbus. Vamos nos aprofundar nos detalhes desta aquisição, seu impacto estratégico e histórico e como a FANA está se modernizando para enfrentar os desafios contemporâneos. Prepare-se para uma análise completa e detalhada, bem rápida. A Força Aérea Nacional de Angola acaba de receber o primeiro dos três aviões C-295 encomendados da Airbus. Este modelo, conhecido por sua versatilidade e robustez, é um meio ideal para transporte tático, patrulhamento marítimo e missões humanitárias. O C-295, um avião de transporte de médio porte, é projetado para operar em uma variedade de condições, desde terrenos difíceis até ambientes marítimos desafiadores. Ele pode ser configurado para diferentes missões, incluindo transporte de carga e tropas, paraquedismo, lançamento de cargas e operações humanitárias. O primeiro C-295 recebido está configurado para missões de transporte. No entanto, os outros dois C-295, que estão a caminho, serão equipados com o sistema Fall Integrated Tactic System, FITS, desenvolvido pela Airbus, além de sensores de última geração. O sistema FITS é um autossistema avançado que integra a capacidade de sensores e equipamentos para proporcionar uma visão abrangente e precisa durante as operações. Esses aviões também estarão equipados com o conjunto de aviônicos Collin Aerospace ProLine Fusion, a versão mais recente de tecnologia de eletrônica embarcada, que oferece capacidade de navegação, comunicação e monitoramento de alta performance. Os dois C-295, que estão sendo adaptados para a vigilância marítima, terão uma gama de funções críticas. Ele será utilizado em operações de busca e salvamento, monitoramento de pesca ilegal, controle de fronteiras e apoio em desastres naturais. Essas configurações estão essenciais para garantir a segurança das águas territoriais e da zona econômica exclusiva de Angola, além de oferecer suporte crucial em situação de emergência. A Força Aérea Nacional de Angola foi fundada em 1995, após a independência do país. Desde então, tem sido uma peça-chave na segurança e defesa nacional, passando por várias fases de modernização e reestruturação. Durante os anos 80 e 90, a FANA enfrentou desafios significativos, incluindo a Guerra Civil Angolana, que afetou suas capacidades operacionais. No entanto, nas últimas duas décadas, Angola teve investimento substancial na modernização de sua frota e infraestrutura. A aquisição dos três C-295 Airbus é parte de uma estratégica mais ampla para fortalecer as capacidades de defesa de Angola. Em 2018, o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, atualizou a compra desses aviões com um investimento total de 159,9 milhões de euros. O contrato foi formalizado com a Airbus Defense Space e a empresa Simportex. A EPE foi responsável pela negociação em nome do governo angolano. A compra foi justificada pela necessidade de reforçar a vigilância e a segurança da zona econômica exclusiva, essencial para proteger o recurso marítimo e garantir a soberania nacional de Angola. A chegada do C-295 representa um avanço significativo na FANA. Com esta nova aeronave, a Força Aérea Nacional estará melhor equipada para enfrentar desafios modernos e responder a crises de forma mais eficaz. Além de fortalecer a capacidade de patrulha marítima, a aquisição do C-295 ajudará a FANA a atender a novas demandas de segurança e suporte humanitário. Este é um passo importante na estratégia da defesa de Angola, que continua a investir em tecnologia e equipamentos de ponta. Então, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui sobre a recém aquisição do C-295 pela Força Aérea Nacional de Angola. Espero que você tenha obtido uma visão detalhada e informativa sobre este importante desenvolvimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri